Olá, meninas, muito bem-vindas ao nosso curso Zostovo, nossa primeira turminha. Aqui eu tenho o material que eu pedi pra vocês, o kit, né, esse kitzinho aqui dos pincéis que a gente vai estar utilizando, e esses dois pincéis aqui, tá? O 373, número 2, e o 10 barra 0 da Keramique, que é pra gente fazer na cartelinha. A gente vai trabalhar na cartelinha. Vou fazer em modelos maiores aqui, tá? E vocês vão treinar, e aí depois vai passar pra cartelinha, tá bom? Esse curso eu vou ensinar em tamanho maior, porque como que é um curso mais detalhado, diferente de tudo que a gente tá acostumado, então assim, eu vou ensinar em tamanho maior, pra vocês verem melhor, né, pra vocês treinar melhor, e depois vocês estarem diminuindo, tá? Então, e logo em seguida também, eu vou fazer, não se preocupem, eu vou fazer em tamanho menor aqui na cartela, pra vocês verem como que fica, tá certo? Então, pra fazer em tamanho maior, eu vou estar utilizando o meu pincel da Keramique, que é língua de gato, o 341. Deixa eu ver, é um 3, é 341, tá? O número 10, tá? Ele é língua de gato, ó, então eu vou estar utilizando ele, que é um rosinha, tá bom? Então, pra essa flor, vou pegar meu pratinho, eu vou estar utilizando a cor marrom, melão e o branco, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu pratinho, um pouquinho de cada cor. Assim. Eu tenho aqui do meu lado um copinho com água, vou pegar aqui um chimacinho de um pouquinho de papel, pra mim tá limpando o meu pincel, porque eu vou limpar meu pincel a todo instante, então a água e o pincel e o meu papel vão estar comigo presente o tempo todo, tá? Então, aqui, pra começar, eu vou molhar o meu pincel, ó, vou tirar o excesso de água dele, vou juntar as cerdas dele, ó, pra deixar arrumadinha. E aí, eu venho aqui. No marrom, ó. Tá? Faço uma bolinha. Ó, fiz uma bolinha bem pintadinha, tá? Agora, eu venho, não vou limpar o pincel, tá? Eu descarreguei toda a tinta do marrom aqui. Então, o meu pincel tá sujo, tá? Então, eu venho aqui, ó, e passo, dou uma lambida. Por isso que se chama língua de gato, porque, ó, dá uma lambida aqui na tinta, ele vai ficar assim. Você vem somente aqui, ó, na pontinha do branco, ó, bem pouquinho. Então, você vem aqui em cima, aperta seu pincel, ó, aperta seu pincel e puxa. E vem deslizando ele pra baixo. Você vem aqui, desse lado, você tira o excesso, tá? Ó, a gente vai limpar esse pincel na água. Só um pouquinho, tá? Pra tirar. A gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó, no marrom, dos dois lados, bem pouquinho, tá? Ó, só pra sujar o pincel. Bem pouquinho, ó, tá vendo? Você vem aqui, novamente, ó, dá a lambida, encosta a pontinha no branco, e aí, nós vamos lá do outro lado, ó. Aqui, ó. Encosta, aperta e puxa e desliza, tá? Se não ficar igual, não tem problema. Você não pode passar novamente, porque se você passar novamente, vai estragar, vai manchar, e aí, perdeu o desenho. Você vai ter que apagar e recomeçar do zero, tá bom? Então, vem aqui, limpa. Limpei o pincel, ó, tá? Volto aqui no marrom. Só de um lado, ó, vou sujar ele. Sujei ele de um lado. Do outro, vou deslizar, vou dar a lambidinha. Aqui. Vou só encostar no branco, ó. E agora, eu vou fazer mais pra dentro aqui, ó. A mesma coisa, o mesmo movimento, e vou puxar pra baixo. Tá? Venho aqui, ó, porque meu pincel, ele suja aqui embaixo, tá vendo, ó? Então, eu venho, tiro. Nunca esqueça de limpar o pincel. Limpei o pincel. Então, venho aqui, ó, passo no marrom, ok? Vamos lá. A lambidinha, aqui. Um pouquinho do branco. E vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Assim. Certo? Tô aqui, ó. Vou limpar meu pincel. E novamente. Aqui. A lambidinha aqui. No branco. E vou fazer aqui dentro. Aqui dentro, eu vou puxar ela um pouquinho mais pra cá, tá? Ó. Puxei. Limpo meu pincel. Chega nesse momento aqui, dá uma ansiedade de fazer logo o outro lado. Mas a gente tem que ter calma. Limpo o pincel. Então, vem aqui, ó. Passa no marrom. Então, a lambidinha aqui, ó. Tá? No branco. Tá? No branco. E vem aqui. Ó. E passou. Vai ficar um pouco do meinho. Tá? Agora, a gente limpa o pincel novamente. Vem aqui no marrom. Vem aqui. Passa a lambidinha. Vem no branco. E aqui, ó. Bem aqui, a gente puxa mais um, ó. Inteiro que encontra aqui. Tá? Limpa o pincel. Vem. Ó, a lambidinha. Aqui. E faz o outro lado. Aqui, ó. E puxa. Limpa o pincel novamente. Mesmo processo. Aqui. Aqui. Puxou. Aqui no branco. E agora, aqui, ó. Dou um espaçozinho aqui. E... Pra cá. Limpo o meu pincel. Ó como é que tá ficando aqui, ó. Que eu tô limpando. Tá vendo? Tá vendo? De um lado, só o marrom, ó. Viro o pincel do outro lado. Dou a lambidinha. Encosto no branco. Só um pouquinho. E vou fazer aqui o outro lado. Assim. Tá? Ok. Agora eu vou... Com a ponta desse meu pincel, eu venho aqui. Olha que interessante. No marrom. No melão. E na pontinha do branco. E... Faço uma bolinha. Venho no branco. E passo novamente em cima. Tipo mesclando a cor. Ó. Esse detalhe, na unha da cliente, você pode estar colocando um strass dourado. Que fica a coisa mais linda. Aí, eu vou pegar aqui um pincel de traço fino desse nosso kit. Ah não. Eu vou pegar o boleador. Tá? O boleador. Eu venho aqui, ó. No branco. Ó. Tá? Aqui em cima. Eu vou fazer uma bolinha maior. E aqui, eu venho diminuindo ela. Tá? E eu faço a mesma coisa do outro lado. Assim. Ok? Agora, eu vou fazer a folha dela. Então, eu vou pegar o meu verde oliva. Ó. Verde oliva. Ó. Tô colocando aqui no branco. Tô colocando aqui no branco de oliva. Vou limpar aqui o pincel. Ó. Prontinho. Prontinho. Aqui. Então, agora é assim, meninas. Ó. Venho no verde oliva. A mesma coisa que eu tava fazendo lá no marrom, eu vou fazer no verde oliva, tá? Venho no melo, venho no pincel. Aqui. Ponho uma pontinha. Ó. Eu vou virar. Você tá vendo essa parte aqui, ó. Do pincel? Eu encosto no marrom. Ó. Um pouquinho. Venho aqui, ó. Um pouquinho só. Você tá vendo? No melão. E agora, eu vou fazer as folhas. As folhas do Zostovos, ela é diferente das folhas que a gente tá acostumado a fazer. Então, aqui, eu vou fazer as folhas assim, ó. Você não vai trazer o pincel assim, que nem a língua. Você vai virar o pincel assim. Então, você vai vir aqui assim, ó. Fez um traço, como se fosse uma vírgula. Aqui, ó. Outro. 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 Tá? Você vem aqui na tinta novamente. Mela o pincel. Vem no marrom. E vem no melão. Aqui, ó. Eu posso puxar aqui um. E aqui, agora, eu venho o outro, ó. E venho puxando assim. Tá? Aqui. Marrom. Melão. Puxo aqui. E venho aqui, ó. Agora, eu posso vir aqui no branco, no verde. E puxar aqui por cima, ó. No branco, no verde. E puxar a cor. Então, o branco, no verde. E aí, a gente pega um pincel. De traço fino. Vem aqui no verde. E venho puxando, ó. Assim. A cor mais escura pra dentro. Como se fosse uma vassourinha, tá? Você vem puxando assim, ó. Ó, uma vassourinha. Ok? Aqui, novamente, ó. E aí com o marrom a gente puxa por dentro o raminho, ó, assim, tá vendo? Vem aqui no verde, no... E misturando as cores, tá? Com o pincel de traço fino a gente vai puxar uns raminhos aqui. Espera aí, deixa eu ver a intenção de traço fino aqui. E aí 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 a gente pode vir com o Boleador no amarelo E fazendo os detalhes Ok? Então, essa é a nossa primeira florzinha de Zostorro, tá? Lembrando sempre de assinar ou com o seu nome ou com as suas iniciais Eu aqui estou colocando as minhas iniciais na da costa Espero que vocês tenham gostado, né? E vamos fazer agora No nosso cartelinha Tá? Então, aqui Eu vou estar utilizando O meu pincel Número 2 Aqui No marrom No marrom Vou dar um desenho aqui Então, aqui, ó Eu faço a minha bolinha Tá? Agora Com esse meu pincel 10 Eu vou trabalhar O restante Então, eu venho aqui No marrom Deixo aqui Deixo aqui bem pertinho Pra vocês verem Ó No marrom Passo a linguinha Ó No melão A pontinha no branco Pontinha no branco E começo a fazer o meu traço, ó Lá em cima o primeiro Limpo o meu pincel Limpo o meu pincel Venho aqui de um lado Marrom Passo a linguinha no melão Venho no branco E aqui eu vou passar ele Passei Limpo o meu pincel No branco Aqui No branco No branco Faço a parte de dentro Aqui 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 Só vai dar pra passar um Então veio um só Tá vendo? No branco Teria que ter feito ela mais abertinha Milão No branco A parte de fora agora Milão 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 Aqui tudo isso no mundo Milão 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 E agora, aqui no centro, eu venho aqui no marrom, no melô, no branco, faço a bolinha, no branco, faço a bolinha. Agora aqui, ó, aqui no verde, no melô, aqui. Aqui no verde, no branco, faço a bolinha. E aí, pra fazer os detalhes, vocês utilizam a criatividade, tá? Bom, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos aos treinos, tá? Qualquer dúvida, já sabem. Me chame, que a gente tá aí junto. Beijinhos e até a próxima.